Eu queria saber da importância da redução do ICMS e o impacto que tem nos postos de combustíveis. Eu queria lançar um desafio aqui para Nélio, que foi um assunto muito explorado essa semana, inclusive. Eu acho que a gente tem até uma tela atualizada com relação ao ICMS. Vamos aproveitar e a gente faz o comentário com relação a essa questão do ICMS. Beleza. Vamos mostrar. Isso foi muito legal. Começou como São Paulo adirindo, depois Goiás foi na sequência no mesmo dia e aí começou a explosão Estado a Estado a já fazer a sua redução. Ou seja, não é redução. O que é que aconteceu? O Congresso votou uma PLP e que foi sancionada pelo presidente e gerou a Lei Complementar 94-2022. E essa é uma lei federal. Só que como o Brasil, cada Estado legisla sobre o ICMS, eles tinham que aderir a essa lei nacional. O que era do governo, de imediato ele já implementou, que foi a isenção do PIS e do COFINS e da CILI até o dia 31 de 12 de 2022, até o final desse ano. E cada Estado tem que fazer adesão a essa lei complementar. E os Estados foram fazendo. Hoje, nós temos 22 unidades federativas que já aderiram à lei complementar, restando esses cinco Estados aí, que são Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e Amapá. Sendo que o Maranhão, o Piauí, o Ceará e o Pernambuco, eles estão mandando para a Assembleia Legislativa votar a respeito do assunto. E aí, quando isso vai acontecer, que estão em recessos, alguns, ninguém sabe. Então, imagine você, que você está num Estado, você tem um posto de fronteira, que o seu Estado vizinho está cobrando 17% e o seu está cobrando 30%. É a morte. Você não tem a mínima capacidade de empreender, tamanha a dificuldade do preço. Não tem como. Então, assim, essas coisas que me espantam, que eu acho que se a lei existe e tem que ser feita, todos têm que fazer. Se você vai discutir juridicamente, se você vai discutir de outra forma, vai lá na frente. Mas eu acho que tinha que ter uma união, eu acho que nesse momento era o entendimento Brasil, tinha que ter um pensamento único em prol de se atender à lei e a discussão é feita a posteriori, porque é para fazer. Então, isso é triste. Eu não gosto de ver esse mapa, não. Isso era para estar tudo verde, tudo direitinho e dentro da sua alíquota correta. Mas essa semana a gente evoluiu bastante, não é, Lúcio? Essa semana evoluiu bem. Faltam poucos Estados ainda se posicionarem com relação a isso, oficialmente, como você falou. E eu acho que é uma consequência aí. Os Estados realmente vão precisar aderir. E eu imagino o seguinte, isso é um primeiro passo para o ADREN, né? O ADREN resolve de vez esse problema que tem no Brasil dessas alíquotas diferenciadas, esses valores diferenciados, porque por mais que esteja 17% e 18% a diferença mínima entre um e outro, a gente tem o valor da pauta, que é o valor que tem referência para fazer a cobrança do imposto. Como tem Estados que tem uma pauta mais elevada do que outro, mesmo assim ainda tem uma diferença monstruosa. E aí tem outro lado também, a gente tem o diesel, que o diesel tem Estados que tem uma pauta de 12, aliás, um percentual de 12 e tem Estados que tem um percentual de 18. Aí já tem uma diferença significativa. Então, até isso, tem que ter unificação nacional, tem que ter um valor de REN para tudo, como é o imposto federal. Então, simples, é só pegar na mão, aí é confaz. Confaz sentar todo mundo, vamos para o Brasil, vamos fazer a coisa certa, vamos lá. O que é melhor para o Brasil é isso, toca e vamos, vamos andar. Sem bandeira, sem partidarismo, sem envolver nada pessoal. Vamos pensar num todo, vamos pensar no Brasil. No Brasil, exato. Se a gente pensar o Brasil como tem que pensar o Brasil, ninguém segura esse país. Nós somos o celeiro do mundo, nós temos aqui um povo trabalhador, nós temos pessoas que pensam bem o Brasil, então é só unir, gente. Todo mundo tem a boa-fé. Agora, tem um que está tendo a boa-fé para o seu lado, o outro está tendo a boa-fé para o seu outro lado e isso não está se comunicando e a gente está atrasando. Não é a sua boa-fé, a boa-fé do Brasil, né? E a capacidade do brasileiro em se reinventar, em superar obstáculos, isso aí é uma coisa notória no mundo todo. Mas eu acho que Maurício não passa por esse perrengue, não. Eu acho que esses impostos não atrapalham a vida dele, não. Não atrapalham a vida dele, não, não. A alíquota da Bahia era uma das maiores, né? E agora nivelou. É isso aí mesmo, né? É importante esse nivelamento, né? Porque você consegue falar uma língua só, não é? O CONFAZ aí que você falou, a importância de conversar e, por exemplo, não tinha competitividade com o Estado aqui do meu lado, que era o Estado de Sergipe, né? A Bahia não entrava porque a gente não conseguia ter um nivelamento, a diferença, essa diferença da alíquota. E agora você fica mais competitivo, você consegue entrar no mercado ao seu lado, porque ele fala a mesma linguagem em relação. Poderia ser igual a CIDI, poderia ser igual ao PIS, COFINS, né? E está sendo agora. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Foi como eu disse na fala anterior. E eu acho que a coisa está evoluindo. E a sociedade tem pressionado. E as coisas têm acontecido. É isso aí. E aí E aí